Não sei se foi uma boa ideia minha mãe ir sozinha pra aquele ferro velho, Carolina. Tô com medo do que ela possa fazer com a Beatriz. Eu tô me sentindo inútil, sabia? Minha mãe tendo que resolver um monte de problema e eu, ao invés de ajudar, tô aumentando ainda mais esse fardo. Não, não fica assim, Tomás. Eu vou ajudar no que for preciso. Pelo menos a Beatriz aceitou ficar lá em casa. Já é alguma coisa. Eu acho que agora você tem que se preocupar com você. Só isso. É. Olha só, Tomás, eu tava pensando que talvez te fizesse bem se você conversasse com alguém que possa te ajudar, assim. Tá falando de um psicólogo? Não, por que não? Carolina, o único remédio pro meu mal é você. Basta só uma palavra sua que eu serei outro homem. Só você pode me ajudar. Tomás, Tomás, não faz isso. Por favor, não faz assim. Desculpa. Eu não tô conseguindo me controlar, desculpa. Não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não tô me controlando. Você não merece... Você não merece ficar atorando esse tipo de coisa. É que eu te amo tanto, sabia? Eu te amo muito, Carolina. Tá doendo demais isso. Nossa. Tomás, não fica assim, por favor. Você... Você tem que entender. Eu gosto de você. Mas é que é de outro jeito e... Eu sei que tá doendo agora, mas vai passar. Logo você vai encontrar uma mulher que te mereça. Que te faça feliz. Carolina. Só você que me faz feliz. Eu não quero outra mulher. Nunca. Eu te amo muito. Eu não quero outra mulher. Eu não quero outra mulher.